Sabemos da dificuldade pela qualidade do adversário, obviamente, porque tinha aspirações a ser campeão, quando se tem aspirações a ser campeão tem que se ganhar praticamente todos os jogos, sabemos da dificuldade por isso, e essa dificuldade vai lá estar presente, seguramente, não é pela mais ou menos, ou o que for, o treinador já sabemos, eu já disse isso em relação a mim, em outras situações também menos interessantes, que o treinador tem o impacto que tem, e para mim o treinador é dentro do grupo, é à semana, na semana de trabalho, e não creio que isso afeta dessa forma. Ganhar, ganhar os dois jogos, seis pontos, seis sobre seis, não, obviamente que em termos classificativos já tem essa possibilidade ainda, que já volto a frisar que fizemos lá difícil, pelos últimos dois resultados, obviamente, mas não, queremos já ganhar jogos, porque realmente, e não tanto pela, eu acho que a imagem que esta equipa deixou, e estes jogadores deixaram, é extremamente positiva, e não é, ou seja, não é aquele ditado, é importante, não interessa como é, se interessa como acaba, é óbvio que esse ditado é importante, porque uma pessoa tem que olhar para a tabela e ver como é que ficou, e isso é reconfortante. Para todos os efeitos queremos ganhar, porque sabemos que o palco é diferente, são dois palcos distintos, no sentido mediático, e isso também é sempre importante para nós. Aquilo que me interessa como treinador da equipa, é que eles apresentem a personalidade que têm apresentado ao longo da temporada, mesmo quando as coisas não correram tão bem, as questões daquilo que é a identidade da equipa sempre esteve presente, e quando eu digo que não correram tão bem, os resultados que não apareceram da forma como nós desejávamos. Relativamente ao Benfica, o Benfica, pronto, já atingiu, já não pode atingir mais nenhum objetivo nesta época, obviamente que há todo um processo que ainda pode ser feito já no sentido da preparação da próxima época, imagino que possa já ser feito ou não, porque o objetivo é sempre os três pontos, é o último jogo em casa também, será despedida do estado da luz, por isso tem toda essa importância. Não, não, porque eu acho que o último jogo foi um bom exemplo de que isso não afeta, que não afeta, obviamente que sabemos da qualidade do Rafa, fará falta, obviamente, porque todos os jogadores fazem falta, e sobretudo quando tem a qualidade que aquilo apresentou ao longo da época, mas aquilo que apresentámos no Estrela foi exatamente soluções, soluções distintas, mas com a mesma capacidade para chegar aos sítios onde queremos. Obviamente que o resultado não foi expectável, mas foi um jogo, para mim foi do jogo em que o maior controle da partida, e não estou a falar de termos muita bola, estou a falar de controle do jogo efetivo, de não concedermos muitas oportunidades, aquilo que concedemos foi transições, naturalmente, da forma como tivemos a bola, mas todo o jogo que tivemos foi um jogo semelhante, em termos daquilo que o adversário nos apresentou, que foi o do Casapia, e não conseguimos criar tanto o jogo como neste aqui.